Música Conferência Ministerial para a Dalanen, Fórum de Cooperação Econômica e Não Comercial entre China e a Nação Cepel Pesira, importante para o desenvolvimento da economia nacional. Conferência Ministerial para a Dalanen, Fórum de Cooperação Econômica e Não Comercial entre China e a Nação Cepel Pesira e a Nação Cepel Pesira e a Nação Cepel Pesira, e a Cada Nação. Igebibane, Delegação do Timor-Leste, Nebeli-Deira, Rússi, Vice-Primer-Ministro, Ministro Coordenador Assunto Econômico, no Ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Alboadilai, a Muto com a Nação Cira NB, Rolaparte e a Cplp, no Mocina, oficialmente assina documento plano ação da cooperação econômica no Comercial de Nangriuroron Resingat, Torimuroron Resingitu. Primeiro, o Fórum Né, assina acordo entre o país da língua portuguesa, o país de Nangualu Né, a Muto com a China e a plataforma da Macfone. Primeiro, a China tem mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E o Cplp toma, a língua portuguesa, a família Bote e Dané, e há quase 200 milhões de habitantes. Portanto, o Fórum Né, parte de rua Né, e há mais vantagens em Bote teve marcado a parte de rua. Agora, Macau, eles saem essa ponte, aí dá bem, mas facilita a nação Cplp, ou a família Bote do Cplp, ou a família Bote, mas que nós veem essa facilitação para o Fórum Né, porque se a rua não tem ruas não nos ensinam, e cooperação, e a área do todo, eu digo para a educação, turismo, turismo, agricultura, nós agora colhemos para a digitalização. Francisco Calvoa de Moss informa que a Rússia Conferência Né nos dá oportunidade de ir para o setor privado Cira. Belhametine Leután, amizade com o empresário Cira-Russicina, na nação Cira-NB, com a parte de Cplp, Rodeac. No Né, o setor privado, esta vez, nós mais participamos nesse CITL. No Né, o nosso país da língua portuguesa, o setor privado, até mesmo que nós participamos no Fórum Né. Ita-Russu, o Fórum Né, é um bom benefício para o nosso setor privado Cira, para o Né, o setor privado Cira, os membros da CITL, que participam, para a nossa experiência, nós temos uma conexão, uma conexão, uma conexão mundial. Também, o Fórum Né, o Fórum Né, é um benefício para o nosso setor privado Cira-Russicina, para o nosso setor privado Cira-Russicina e para o nosso setor privado Cira-Russicina e para o nosso setor privado Cira-Russicina. Médica, no Sanitaria, no Plataforma Macau, Adairi Tuximenez, XMN.